A Bianca Cabral pergunta, você aspira? Não, não aspiro nada, tá? Isso daqui, muitos já me falaram que eu vou para o inferno, porque eu não aspiro. Olha que a minha agulha tem um calibre muito maior do que o vaso, olha que a minha agulha passa, já rompeu o vaso, não sobrou vaso nenhum para contar a história, já rasgou tudo. Então, se eu aspirar e vier sangue, é sangue extravasado no tecido. Eu trabalho essa técnica toda de escrita, eu converso sobre isso no curso de preenchimento, respeitando toda a malha vascular. Então, eu não estou trabalhando em área de risco. Então, é que aqui a gente não tem tanto tempo para discorrer sobre o assunto. Mas toda técnica que eu ensino, ela tem que ser previsível e reproduzível. Eu não ensino técnica que não é passível de ser reproduzida, tá? Ou que é uma técnica pontual para determinado caso clínico muito específico. E quando você ensina algo muito específico para uma coisa, as pessoas assistem e querem fazer para todo mundo, e não vai funcionar para todo mundo. E aí vai ter problema e vai ter intercorrência, tá?